E aí galera, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje pra fazer um Botox em um cabelo que eu já passo escova progressiva e no intervalo entre uma escova progressiva e outra eu vou fazendo Botox nesse cabelo. Eu sempre faço o Botox líquido da Zapp e desse aqui eu fiz só uma vez, esse aqui é o da Richer, é o Botox Repositor de Massa, é muito bom galera, em termos de diminuir volume, brilho, essas coisas, esse Botox é perfeito, eu não fico sem. Eu vou ler o que tem escrito aqui na embalagem pra vocês. Repositor de Massa termoativado, enriquecido com óleo de macadâmia e ácido hialurônico, reconstrução, brilho intenso, antifreeze e redução de volume. De 1kg galera, esse aqui ó. Eu só uso dois Botox aqui no salão, por enquanto eu tô com dois, né? Eu uso o Botox líquido da Zapp, que em termos de redução de volume ele é incrível, ele é como se fosse uma escova progressiva, até o modo de fazer também. E esse aqui também, que meu brilho e redução de volume é com esse aqui mesmo. Eu gosto bastante. Então galera, nesse cabelo que eu vou fazer hoje, a cliente deixou filmar, só que ela não vai lavar o cabelo hoje aqui comigo, ela vai lavar o cabelo em casa e ela falou que mandou uma mensagem falando o que achou, como ficou o cabelo, tá certo? Então eu vou mostrar todo o procedimento pra vocês e no final, no dia que ela responder pra mim que lavou o cabelo, eu coloco o print aqui no vídeo, no final do vídeo. Ela termina esse vídeo, então. Então é isso aí, vamos começar. Então galera, esse aqui é o cabelo, ó. Ele tá totalmente liso, só que tem mais de meses que a gente fez escova progressiva e a raiz dele tá crescida. Eu vou dividir aqui pra vocês verem. Então galera, ó. Pode ver que a raizinha aqui tá crescida já. E como não tá na hora ainda de fazer a escova progressiva e não tá tão crescido ainda, a gente vai fazer aqui o Botox da Richer. Ele tá escrito que é um repositor de massa termoativo, só que ele é um Botox mesmo. É um Botox muito bom, galera, ele abaixa bem o volume. E eu vou fazer aqui, ó. Vocês vão ver como ele vai ficar muito brilhoso, melhorar essas pontas aqui, ó. A gente vai começar com a lavagem do cabelo. Eu vou lavar com shampoo anti-resíduo três vezes. Depois a gente vai aplicar o Botox. Então, galera, aqui dá pra ver mais a raiz, olha. A raiz mais crescidinha. E a gente vai usar aqui, vai colocar um pouquinho do Botox e vai começar a aplicação. Então, galera, terminamos aqui a aplicação. Vamos deixar aí agora 30 minutinhos agindo no cabelo. Depois só enxaguar. Tirar metade do produto. Então, galera, agora a gente vai tirar aqui uns 30, 40% do produto. Não pode tirar muito, hein? Então, galera, a gente já lavou aqui. Enxagou um pouco do produto. Agora a gente vai secar aí. Então, eu já dividi aqui o cabelo pra começar a passar a prancha. Coloquei já aqui pra esquentar, ó. E agora a gente vai começar a passar. Vou passar essa aqui em 210 graus e essa aqui em 230 graus. Porque essa aqui não chega a 230. Ou é 210 ou é 250. Então, vou passar no 210. Então, galera, aqui vocês vão focar a prancha mais na raiz, que é onde tá mais crescido, né? Então, vocês podem focar bem na raiz. E nas pontas, como já é liso, vocês vão passar a prancha poucas vezes só pra dar aquele brilhozinho extra. Então, galera, esse aqui é o resultado após a prancha, ó. Lisinho o cabelo. E, galera, ela não vai lavar hoje. Ela vai lavar em casa e ela vai pegar, vai mandar uma mensagem falando como que ficou o cabelo. Aí eu vou pegar e vou mostrar aqui pra vocês a mensagem de se ficou bom ou não. E aí 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 E aí